Sou só eu e você vai me salvar quando eu enlouqueci o que restou de mim Comecei bocejando, fungando, catarrão O cara mais desagradável do que tudo Batendo recordes de estorvo, tá ligado Pessoal, tô aqui com o Tetsu Oi gente, yo zaunitas Yo zaunitas, bem vindos a mais um vídeo Dessa vez o Haluka passou do limite Ele colocou um hamster no micro... não, sei lá Vídeo do Dark, sei lá, abraço O Tetsu mandou esse vídeo aqui, falou Ah, vídeo, assisti Ah, vídeo, assisti Vai ser isso que a gente vai fazer hoje Ah, vídeo É, é o vídeo do Chuk... 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 Chuk Sil? Chuk... Chuk Sil? Chuk Sil? Acho que é Chuk Sil Não sei A origem das imagens bizarras japonesas É, Chuu-chan, é Nichan, né Tudo, tudo... não tem muito... É, tudo mundo é Nichan É, tudo mundo é Nichan O negócio já entrou no Nichan alguma vez? Tenho nem ideia de como seja Cara, é tipo um 4chan Só que tipo... Então é ruim Japonês É, de qualquer jeito Bora ver o vídeo E outra coisa A cada dois posts é tipo algum lado de hentai Cara, até aí os stories do Instagram É tipo, é bizarro Porque no Brasil Os stories do Instagram A cada dois stories Era um golpe, né Ah, pô Vou ensinar pra 10% das pessoas A minha técnica secreta De como aumentar a minha opinião Em vez de 20cm E ganhar 30 mil por mês E vencer a calvície E aí tipo Era tipo esses cursos Golpo lento Fraudulento Então aqui é a mesma coisa Só que em vez disso É aplicativo de hentai E app de namoro Justo Tipo, sei lá Faz sentido, né Com o público-alvo Não, então Não, tipo Não tenho nem o que criticar Nem fazer piada em cima É só tipo muito válido Tá ligado? Muito válido, muito válido Bom, de qualquer jeito É uma crítica social muito foda Bora lá Que o vídeo é longo E a gente é retardadamente lento Bora Sejam bem-vindos de volta Pra quem não sabe Eu fiz um post na comunidade Avisando que o canal Ficaria um tempo sem Pessoal Vim aqui avisar Que talvez os próximos vídeos Demorem um BOOOOOOL TEMPO Pra sair E provavelmente Vou dar um tempo no canal As razões são infinitas Isso é infinita Como você numerou Só quatro Ah, vocês nem estão vendo aqui Eu estou com A coisa que cobre O texto Eu me mudei de país Está tudo corrido Comecei a morar sozinho também Pra onde será que ele foi? Vou começar a universidade Trabalhar por mais tempo Youtube não gera renda suficiente Pra sobreviver no Brasil Quem diria que fora Meu PC foi de base Assim que eu resolver tudo Tirando o AdSense do Youtube Que nunca vai estar certo Eu vou voltar Obrigado por tudo Até mais É isso Faz sentido Provavelmente ele vai ler tudo Eu li à toa Vídeos por diversos motivos Seja por falta de tempo Ou porque meu PC quebrou Acontece que eu consegui resolver A questão do PC Bem mais rápido Do que eu esperava E quanto ao tempo Eu decidi fazer Algumas mudanças Para os meus vídeos Pra vocês que me acompanham Há um tempo Vocês já devem estar familiarizados Com os Cara, em algum lugar Eu estou indo na Terra Com certeza Não, não, não É tipo Eu não estou reconhecendo Se isso Se isso é algum lugar Que eu deveria saber Qual que é Nos dois dias que nevou aqui Ou se ele realmente Está numa parte que neva Tá ligado 40 minutos O vídeo O footage Acontece que com a minha mudança Faculdade E outros fatores Eu decidi que eu vou continuar gravando Eu não sei Tipo mais afastadinho Não sei Tipo mais afastadinho Tá ligado Não, não É porque tem uma bic câmera Perto do centro Mas é nessa praça Não sei Tipo assim É muito familiar Ao mesmo tempo Que não é familiar Tá ligado É que é essa área vazia Que está me deixando Meio Sabe Da esquerda Senão eu diria Que era Shibuya Fácilmente Mas é tipo A neve é o que pega O que pega é a neve Porque nevou aqui Tipo porra Dois dias Esse ano É que é basicamente O que você falou A infraestrutura da cidade Ela não comporta neve Então tipo Neva pouquinho E parece que nevou muito É então Tipo assim Faria sentido Mas não sei Pode ser que seja Shibuya Tipo por causa da bic câmera Mas não A bic câmera É de Shibuya diferente De qualquer jeito Mas eu vou ser obrigado Mas eu vou ser obrigado A trazer vídeos Um pouco mais curtos E diferentes Apesar disso Todo mundo sabe Que o YouTube Odeia mudanças E aparentemente Odeio Pô Esse daqui Não é É o telão Do gatinho De Shinjuku Não Não sei se é Não 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 É Pode ser Porque aí Faria sentido A praça vazia Mas não Esse spot Mas não sei Deve ser tipo Ouça Que eu estou boiando E aparentemente Odeio o Chuck Seel Também Me esmalatizando Em qualquer chance Então se vocês puderem Me dar uma força Compartilhando esse vídeo Engajando Dando like Deixando um comentário Eu ficaria muito grato Vai me ajudar muito Sério Enfim Chega de enrolação E aproveitem o vídeo Vou ter que pesquisar aqui Porque senão eu vou Vou surtar Vou surtar Não Eu vou surtar Eu vou surtar Vamos ver O vídeo que está preto Eu não fiz nada Ah está escrito ali É Shinjuku mesmo É o telão do gatinho É o telão do gatinho É o telão do gatinho Foda-se Ah Nossa Ah não Esse paquinha mesmo Eu achava que era maior Tipo a lateralzinha Não não Ele é muito discreto Se você não está prestando atenção Você até esquece Que ele está Você só ouve Quando o gato começa a minhar E chama atenção Pô meu Mas você fala Como se você pegasse Se estivesse no Japão Doideira né Vamos ver o vídeo Nesse compilado Nós vamos explorar As imagens mais bizarras Que eu pude encontrar Na internet japonesa Um dos locais mais desconhecidos E inexplorados Aqui no ocidente Nesse vídeo Vamos procurar Não não A internet chinesa Ainda existe Tá Queria falar Ah não Que porra Tudo bem Vamos Só a origem delas Mas por onde E como se tornaram O que são Então sem mais delongas Vamos para a primeira É a Alpen Ali Não reconheci Já era Tô em casa Tô em casa A sombra A sombra Fotos Elas servem muitas vezes Para nos recordarmos Juntos Do passado Ou até mesmo De lugares Aposto que muitos de vocês Devem ter fotos Quando criança Que seus pais Te forçavam a tirar E olhando pra elas Temos um tom Tanto quanto nostálgico Porém Muitas delas Podem haver coisas estranhas Ou que não lembramos Coisas essas Que talvez tenham sido apagadas Da sua memória Por bem Ou por mal Nesse caso Temos uma foto Bastante estranha De duas crianças Olhando por uma janela Uma sorridente E a outra sem expressão Mas o mais bizarro de tudo É a figura Perta atrás delas Com olhos arregalados Olhando para o horizonte A primeira pergunta Que temos é O que é Eu acho Que eu vi um vídeo Sobre essa imagem Se eu não me engano É um episódio De uma série Tipo de ficção científica Terror Assim Muito underground Que ninguém lembra Que existe Tá ligado Salve engano É isso Isso De onde veio E por quem foi feito Bom Uma pessoa Com certeza não é A luz teria refletido Em seu rosto Naquela distância E uma fantasia Também pode ser negada Já que esse é um tom Preto uniforme Sem nenhuma diferença Referente à luz da janela O que nos leva a imaginar Que talvez seja Uma foto editada Ou algo inexplicável Então procurando Essa imagem Pela internet japonesa Vemos que várias pessoas Dizem que ela vem De locais diferentes Algumas dizem Que vem do Google Maps O que seria Bastante bizarro Então recebemos Duas coordenadas Bastante interessantes Uma delas Nos leva a esse local Aleatório na China E a gente não consegue Encontrar essa figura Em lugar nenhum Muito menos a estrutura Em que ela está Então provavelmente Era um troll Provavelmente né Porque isso daí Não tem nada a ver Ok A outra coordenada A outra coordenada Nos leva ao horizonte De ISO Para uma câmera Que atualiza esse local E cabe cada hora Das 6 da manhã Cadê a casa Entendeu Então tá muito estranho isso Não temos nada ao redor Apenas uma floresta E o monte fuji Não tem esse cara aqui Standing there Man and Slayer Olha esse meme Muito bom Como que é essa cena Em português Não sei Acho que eu nunca Veio essa cena em português Eu com certeza já vi Porque eu já vi Todo Bob Esponja Na minha vida Entendeu Mas Não sim Mas pô Um nóia Não tem Cara eu acho Que tem quase certeza Que veio da casa dele É ele veio ali Do fundo da avenida Exato E que seria impossível Encontrar a origem dela Mas bom Eu não fiquei satisfeito Com essas respostas Então eu decidi Fazer uma busca reversa No Google E procurando por ela Vemos que ela é utilizada Em vários lugares Como troll Ou apenas Para assustar as pessoas E quando algo É bem disperso Como essa imagem Fica difícil De encontrar Sua verdadeira origem Mas scrollando Por alguns posts No Reddit E no New Channel Além de alguns sites Eu vi que ela teria vindo De uma série De terror japonesa Chamada Tales of Terror Mas procurando por essa série Eu não consegui encontrar Nenhum episódio Que aconteça essa imagem Então Mano eu acho que eu vi Num vídeo da Sakura Stardust Tipo É isso que não é brabo hein É então Eu acho que ela fez Exatamente dessa imagem Um vídeo inteiro Não sei Não lembro se foi ela Ou o Japan Analysis Algum desse daí Mas é tipo Seja lá quem foi Ele achou o episódio Tá ligado Mas assim Não valeu a pena a busca Tá ligado Porque a imagem É do programa Mas ela tá editada também Tipo No programa não tem os olhinhos É coisa do tipo É só uma silhueta Tá ligado É aquele tipo de coisa Que tipo É sei lá Não tendo descoberto É melhor do que tipo Descobrindo né É o esforço Não vai abrir Ai se eu sou Não vai abrir As buscas acabaram agora Será que é impossível De encontrar essa imagem Bom Na verdade não A resposta é bem mais simples Do que parece Tales of Terror É o nome de uma série É compilado japonês Porém Existe uma fã série Também chamada Tales of Terror E procurando por ela No Youtube Conseguimos encontrar A verdadeira origem Da imagem E consequentemente Do vídeo Em que aquele ser estranho Aparece Se liga aí É Eu vi Não tenho os olhinhos Vendo ela Percebemos algo Um tanto quanto estranho A sombra não estava Exatamente olhando Para o horizonte Mas sim Aparentemente Para a menina E isso me fez pensar Quantas fotos antigas As pessoas tem Que podem conter Coisas estranhas Que não lembramos Eu mesmo Não Parou né Demorei para ter O meu primeiro celular E lá eu tinha Várias fotos Bastante estranhas E sem sentido Que eu não me lembro Muito bem de ter tirado E apesar de algumas delas Me darem uma sensação De nostalgia Outras são apenas Desconfortáveis Por exemplo Uma que eu tenho Do corredor da minha casa No escuro Ou simplesmente Focas com efeitos espelhados Eu não vou parar Para pegar aquela imagem Subliminar Que ele deixou no vídeo Eu ia ficar por isso mesmo Desculpa Enfim Se você quando criança Teve acesso a uma câmera E tirou várias fotos Recomendo que olhem novamente Talvez vocês façam Algumas cobertas engraçadas E agitadas Tá toda... Em nevada Tá toda... Neva é uma merda Renrako Matsumura Matsumura Imagine um dia Você acorda e sai para a escola Andando pelas ruas Você percebe algo Bastante bizarro E encontra vários Pôsteres em posses De um idoso Com textos estranhos E sem sentido Dizendo Você está bem Ou até mesmo Eu espero por sua chamada Bom Isso ocorreu em 2009 Na cidade de Osaka A segunda maior cidade do Japão Atrás apenas de Tóquio Mas o mais bizarro Dessa situação É que esse pôster Aparecia algumas vezes Em locais completamente estranhos E inconvenientes Como no topo de um templo Em cima de um poste E até mesmo no esgoto Esses pôsters Além de confusos Eram únicos Muitos deles Tinham fotos diferentes Do idoso Sendo algumas delas Mano, pera É uma bandeira do Brasil No chapéu do cara? Eu não sei Eu estava muito imerso No vídeo Prestando atenção Para falar a verdade Era uma bandeira do Brasil No chapéu do cara Meu Deus É uma bandeira do Brasil No chapéu do cara No chapéu do cara No chapéu do cara No chapéu do cara Sendo algumas delas Sandov Sandov Um tanto quanto assustadoras Outras contendo mensagens Ilógicas Ou até mesmo um nome Nossa, muito louco Mano, não dá nem para ler O que está escrito Porque ele está misturando Com a imagem atrás Mas procurando por ele Ninguém encontra nada Apesar disso Podemos criar algumas teorias A partir desses estranhos posters A primeira é de que Alguém estaria procurando por ele O que não faz muito sentido Já que eles não oferecem Muitas informações sobre o homem A segunda é de que Ele próprio teria feito isso Em busca de contatar Alguém específico Cujo não encontrava mais Por isso mensagens como Me contate Ou Eu espero por sua chamada Mas mesmo assim Ele não disponibiliza Informações para contato Além de que Seus posters apareciam Em locais totalmente Imprevisíveis Impossíveis de uma pessoa Principalmente da sua idade Colocar Enfim Toda essa situação Até hoje Não tem resposta E é bastante esquisita Até hoje Muitos usam O rosto desse senhor Como um meme Na internet E parando pra pensar Independente da situação Desse cara Meme merda né É meme japonês É meme japonês É muito curse Alguns dizem que Ele já morreu faz tempo Outros dizem que É alguém que ficou Devendo pra Yakuza Outros falam que É um movimento artístico Ou até mesmo Um troco Usando tudo isso Enfim Independente do caso A pessoa que fez Toda essa situação Tinha centenas de imagens Do senhor Indicando que Seja ele mesmo Ou um parente seu A pergunta que fica é Se foi algum parente Ou colega Por que eles fariam isso E Será que o senhor Sabia de toda essa situação Ou pior Se foi o próprio homem Que fez isso Será que ele sofria De alguma neurodivergência Que provocou Esse comportamento estranho Enfim Eu acho que nós nunca Vamos saber a resposta Desse estranho acontecimento É Não faz muito sentido não Nada faz sentido Mas aí ó Mentiu pra gente Porque ele falou A origem de imagens Esse daí ele não sabe Exato Exatamente A origem de imagens Ô saca Acabou Entendeu Foda-se Basicamente ele falou assim Tá vendo essa imagem aqui Que ninguém sabe a origem Então eu também não sei Porque ninguém sabe Foda-se Exato Foi tipo isso Vida que segue É que só nem A mulher pálida Essa foto Conheço também É bastante desconfortável Eu sei que eu já trouxe ela Aqui no canal Mas eu realmente Não poderia deixar Essa brisarrice de fora Enfim Na verdade eu não lembro A mulher pálida É uma mulher pálida E bastante magra Agachada com as mãos No joelho Olhando diretamente Pra câmera Com um sorriso Completamente estranho E perturbador Tentando engolir A sua alma No cenário de fundo Podemos ver Uma casa comum japonesa Com tatame Algumas paredes Um pouco mofadas E uma janela Mostrando que está de noite Essa imagem Começou a circular Em 2009 No 2chan Com muitas pessoas Dizendo ser amaldiçoada E que quem a visse Veria essa mulher Debaixo da sua cama Ou dentro do seu armário É tipo a mina da boca cortada Se você não responder Ela vai continuar te seguindo Aí você começa Uma família Adota um pône Falam que Teve gente Há teoria Just a theory Tinha gente que pegou Já tacou Que bala Alguma coisa assim Ou dinheiro E conseguiu sair Tá ligado Tipo Conseguiu fugir Ela vai se foder Não sei Não é sério É ninguém nunca vai saber Porque ela não existe Ela é tão desconhecida Quanto a foto em si Temos vários supostos Autores para a mesma Como o baixista Sul-coreano Chamado AJ Freaks E esse vemos bem os dois Até que tem uma grande Semelhança física Apesar disso Algumas pessoas tentaram Algumas pessoas tentaram Contatar ele Para ver se era o mesmo Nessa foto misteriosa Mas nós nunca recebemos Uma resposta E eu também não encorajo Nenhum de vocês Irem lá e perguntar Para o cara Até porque se ele não respondeu É porque ele claramente Está desconfortável Com essa situação Até porque se for ele Naquela foto Obviamente ele não vai Querer assumir E caso não seja É extremamente desconfortável Alguém ficar te colocando E te equiparando Naquela foto bizarra Então por favor Não vão lá encher O saco do cara A outra teoria De que essa pessoa É na verdade Konoyui Uma idol que começou A ficar bem famosa Em blogs durante 2009 Bem na época Dessa imagem E o que torna Não, nada a ver Nada a ver Não, não É aquela foto Parece mais Ela supostamente Apagou todos os posts De seu blog Deixando a situação Mais estranha ainda Apesar disso Nós não temos Provas concretas De que foi ela Mas eu entendo Perfeitamente Do porquê Ela não querer Assumir como seja Talvez ela estivesse Tentando tirar Uma foto fofa Ou sensual Mas devido a iluminação E a posição Saiu um pouco estranha A terceira e última teoria É de que essa menina É uma pessoa aleatória Que foi mandar Uma foto sensual Para alguém E por nunca ter feito Algo do tipo Acabou saindo A primeira que é 2009 Eu não acho Que ela tenha mandado Para alguém Tá ligado Acho que é só uma foto Tá ligado Alguém pegou a foto E falou Vou zoar E foi isso Não tipo Vamos lá Pô É que sei lá Também vamos pensar No contexto Em qual contexto Que alguém ia pegar Botar Tipo beleza Antigamente a pessoa Tirava fotos Estava aleatórias Tranquilo Mas tipo Pô Sei lá Uma situação muito 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 aleatória Né Essa aí Sabe Merda Pô Eu não sei As pessoas tiram fotos peladas As pessoas gostam As pessoas Tira Manda para as pessoas Sem pedir Não é normal Mentira Não é esse o caso Eu estou só Querendo fazer piada Mas não É tipo normal Sei lá A pessoa Às vezes Olhou e falou Nossa Estou bonitinha Ou tiraram uma foto Peladinha E foi isso E acabou Eu não sei Mas é realmente Essa foto É meio desconfortável Tipo De fato É porque a cara dela Está estranha É tipo Aquela janela Está me assustando Não é nem a foto O que está me incomodando É a janela Eu achei que era o tatame Achava que você era O hater de tatame Eu sou o hater de tatame Mas o que está me incomodando É a janela O tatame está de boa Então está bom Sei lá E vendo por essa linha É bastante perturbador Pensar que essa menina Teria sido exposta ao ridículo Por milhões de pessoas Até mais de uma década depois Apenas para agradar a alguém E se for o caso Eu não me surpreenderia Que ela tivesse sofrido Algum tipo de bullying E talvez até tivesse feito algo Contra a sua própria vida Já que a questão da honra É muito importante lá no Japão E apesar disso tudo Ser uma teoria Isso serve de lição Para casos reais Muitas pessoas inocentes Na internet São expostas ao ridículo Por coisas que muitas vezes Não fizeram E acabam sim Atentando contra si mesmas Enfim Essa imagem é bem antiga E... É choquei né? É Não é caso choquei? Não, mas você viu que teve Não, você viu que teve Uma rede de vídeo à volta Nesse caso da choquei Não, eu vi que teve Mas ainda não muda o fato Que foi tipo Disproporcional Tá ligado? Sim Independentemente do que aconteceu Disproporcional A verdade é que provavelmente Nós nunca vamos saber Sua origem A única coisa que continuamos É com esse sorriso Perturbador Raiburo Normalmente é tipo Uns 600 É Esse daqui é É muito baixo Não mano Isso daqui é golpe Você vai entrar aqui No final da noite Seu cartão de crédito Vai ter passado 12 mil reais E você não vai falar Ué, o que que você sabe Sabe qual que é o nome Disso aí? É o... Eu nunca lembro Mas assim Botakuri É Botafogo Então vai tomar um Botafogo Aqui Tô fodido Eu gostei que Tipo tem uma referência A Yakuza Aquele famoso lugar O Kaburocho Hum É Aí ó A plaquinha de Kaburocho Essa é a ideia mesmo Não Não Nem Eu fui fazer uma piada Aí Tipo Kabukicho Sim, sim Sim Mas então Aqui tá perto Não, não tá perto O Kabukicho Tipo assim Tá perto Tá umas Quatro ruas pra cima Não, essa placa Essa placa aí Tipo Pô Essa aí da entrada Assim Essa vermelhinha Ah é Porra Nem tava olhando aqui Desculpa Eu tava olhando É Não, não Tem razão Tem razão Porra Kabukicho Dá de frente pra Alpen Velho Acho que eu tô meio perdido Vou ter que andar Vou ter que bater perna Tô meio perdido Vou ter que Vou mapear a Shinjuku Na minha mão Assim Tatuar Assim Mentira Não, mas faz sentido É, mas tá mesmo Mas é tipo Nossa, eu não lembrava Que dava aqui de frente Mas tudo bem Foda-se Provavelmente Não, mas faz sentido Porque o cinema do Godzilla Tá ali do lado Foda-se Se encaminha pra alguma tragédia Então independente dos casos Eu realmente recomendo Que ninguém aqui Vai Saia perguntando Pra outras pessoas Se são elas Nessa foto Não faça bullying na internet Eu só fui parar pra um momento Cultural ali Tipo Bebida muito barata É golpe Você tá no centro da cidade Não confia Confortável E com certeza Pode causar algo pior no futuro Então sejam responsáveis Por favor Você tá falando da placa E eu não tava olhando pra placa Eu tava olhando No bagulinho do Raiball Clássico Patrick Movement Incrível Exato Pescoço torto Ah, desculpa Eu vou sentar direito Você já falou dos seus creche-creche Nossa senhora Que bagulho feio Meu Deus Enquanto as pessoas Parecem estar em alguma espécie De evento Olhando para a frente Ela nos encara Com um sorriso Bastante desconfortável Assim como na última imagem E sendo bem sincero Ela me lembra bastante Algumas obras do Junjito Sendo bastante surrealista O Jorgito Sim Sendo divulgada Extensamente em Shams Em 2010 Jorgito Essa imagem é bastante conhecida Pelo nome Gokigenyu Kankyaku Aliás, me desculpem Pela pronúncia errada Gokigenyu Traduzindo porcamente Para o português Gokigenyu Se traduziria para De bem com a vida Ou saudações É, Gokigenyu mesmo É, Gokigenyu mesmo Então seria basicamente Saudações Não sei Forra, mano Mano, tem muita pronúncia Para tudo aqui, velho Não se acha que eu consigo Ter autoconfiança De chutar aqui Que é alguma coisa Não, volta Deixa eu ver a explicação Gokigenyu Se traduziria para De bem com a vida Ou saudações E Kankyaku Com audiência Ou algo do tipo Então seria basicamente Saudações audiência Então, teoricamente Era para ser um gesto Bom e educado Se não fosse seu rosto Nossa, mas nesse print Aí está maturto ainda É a segunda interação Nossa, aí está quase Fazendo um drift Está quase Estar no pescoço Aqui, olha Eu não vou conseguir Já fiz isso hoje O pescoço quase que Doé Bizarra Nossa Muita ideia Muita ideia Muitas pessoas teorizam que essa mulher teria sido amaldiçoada por um yokai ou algum fantasma que provavelmente, quando ainda estava vivo, foi enforcado e acabou ficando com o pescoço dessa forma. E quando possui as pessoas, fazem elas ficarem desse jeito completamente estranho. Mas obviamente eu não me contentei com esse tipo de resposta e eu quero achar a origem verdadeira de onde veio isso. E bom, procurando sobre esse show ou palestra, encontramos um programa chamado Lion Go Kienko, no qual podemos encontrar a imagem real dessa mulher, virando a cabeça, assim como na imagem. Ok, ela estava na plateia normal. Porém são óbvias as diferenças, o que demonstra que a imagem foi completamente editada. Ineditada. Ela foi entortada, ela foi esbranquecida, tipo, a moça estava de boa. Ela parecia bem normal na gravação aqui, tá? Sabe qual que é o pai? Sabe uma coisa que eu acho pai? Porra, imagina você pegar, está de boa, participando de um negócio, não é malzinho, vendo a sua vida, e aí do nada você pega um dia e descobre que você meio que virou uma lenda na internet, uma lenda urbana, tipo, você na verdade é um espírito, é um maldiçoado. Tipo, mano, deve ser muito paia, tá ligado? Deve ser esquisitíssimo, que sensação horrível. Deve ser desconfortável, imagina, tipo, sua privacidade e tal, as pessoas tentando procurar quem você é. Nossa, zoado, zoado. Ai, cara, me deu sono de novo, tô tão sono... Eu não tomei café, isso faz sentido agora. Não, mas ó... Gente, contexto, tá? É tipo, duas e meia da manhã aqui no Brasil, e o cara tá bocejando mais que eu. Foda, de qualquer jeito. É... Mano, tipo assim, ela tá bonitinha aí, velho, não tem nada demais, eu tô normalzinho, velho. É, arrumadinha e tal. Aí tô. Porém, são óbvias as diferenças, o que demonstra que a imagem foi completamente editada. A mulher não está tão pálida e não tem um sorriso tão perturbador. Mas, mesmo assim, por que a mulher encara a câmera dessa forma? Não é no mínimo estranho? Bom... É, porque ela provavelmente, tipo, tava fazendo os negócios do auditório lá, que a gente viu ela fazendo as dancinhas, não sei o que, e aí ela viu a câmera passando, ela se distraiu e olhou. É, então, tipo, não sei lá, às vezes vem uma câmera só, uma câmera. Opa, olha lá, uma câmera. Uau, sim. Mas tá, então, devia que segue. Segue junto, segue baixo. Em tanto, no contexto do show, o apresentador Mr. Kosakai jogou um dado para contar algo, e então caiu em uma história inesquecível. Como reação a isso, ele simplesmente virou um pouco seu pescoço, e a mulher simplesmente copiou ele. Nada demais. Minetismo é completamente normal na natureza, e muitas pessoas, na verdade, se imitam sem perceber. Então, essa história não passa de só mais uma das lendas urbanas da internet. Porra, mano. Fiquei triste, agora. Não sei se as músicas de fundo não tá... Ah, tá legal, pô. Otsukarissan... Otsukarissan... É? Otsukarissan. É. Um certo dia, no Chan, um cara aleatório chegou e postou um link, dizendo Você não deve olhar para essa imagem. E bom, se você está aqui, provavelmente está disposto a olhar para ela, mesmo que seja amaldiçoada. Então, aqui está. Boneco quebrado. Alguns que vocês devem ter achado engraçado ou bobo. Afinal, são apenas bonecas, certo? Bom, essa thread do Nichan não é uma das mais famosas à toa. Após postar essa imagem, o user diz que todos que olharam para ela foram amaldiçoados e terão que performar um serviço para não sofrer uma visita indesejada de algo. O problema é o termo utilizado, já que serviços servem normalmente para pessoas que já estão mortas. Mas mesmo assim, o autor parecia bastante sério quanto a isso. Então as pessoas começaram a performar o que ele instruía, seja por medo ou por curiosidade. Para fazer o serviço, tínhamos que pegar um copo cheio de água, desligar todas as luzes e tomar toda a água do copo imediatamente. E logo após... Saudável, saudável, gostei. Bacana, hidratação. Diga não, é uma pedra no rim. Após isso, ele disse que todos estavam livres dos maus espíritos. Porra. Bacana, bacana. O maus espíritos dele é pedra no rim. Bacana. Concordo, é um espírito bem nervoso, tá? Isso daí você não quer ser assombrado por ele não, velho. De tudo isso ser muito estranho, Por que essa escolha de palavras? Por que outros falam Sama? Esse é um termo para pessoas que estão cansadas ou terminaram uma tarefa ou um trabalho. E depois de um tempo, o dono do post... Parabéns, parabéns por ter concluído. Você está livre, tá ligado? Só isso. Sei lá, achei que era uma brincadeira boba para fazer as pessoas beberem água só. Não sei. Acho que realmente só foi isso. É, sei lá. Ele parabenizou no final. O que porra do nada é isso? Tira esse bicho aí, mano. Esse daí não é o chamado. Qual que é esse moleque aí? É o Grito. É isso. Segundo as intenções, manipulando outras pessoas para o seu serviço. E tem aí depois o crossover, né? Que é o Ring versus o Grito, né? Assim, é... Toshio é o nome do garoto, tipo, na versão japonesa, não sei. Eu, sei lá. Eu acho que é alguma coisa assim porque eu... Enfim, o cara que era professor de bateria e dono da escola de música, onde eu faço aula de música até hoje, me apelidou dele. É, não. É porque, tipo, o meu corte de cabelo quando eu era pequeno era exatamente dessa mesma forma, tá ligado? Era meio bem, tipo, tielinha. Assombrado. E era meio bochechadinho também. Ele tinha muito mais cara de japonês naquela época, então... Entendi, entendi. Nossa, recebi um e-mail aqui. O que é isso? Permission confirmada. Cara, é e-mail. Recebi um e-mail, é isso, ó. Hum... Ah, tá, 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 tá. Isso aqui é de boa. Ok, bora. Que performaram isso, estavam ocorrendo um grande perigo. Sem contar que todo o texto dele foi escrito em kanji, com exceção de outros Kare-sama, que se traduzido em kanji, pode significar... Você foi possuído. Bom, tudo isso é bastante bizarro e eu realmente espero que vocês não tenham feito o serviço, já que isso provavelmente seria péssimo. Mas quanto à verdadeira origem da imagem das bonecas, de onde elas vieram? Para isso, temos que falar de um yokai chamado Zakiri Warashi, que tem a aparência de uma criança e habita casas tradicionais japonesas. Pô, mas e ser o único yokai que não te mata, velho? Se eu não tô enganado. É o que, tipo, se você ver esse moleque correndo pelo seu... seu... seu yokan, tipo, o seu hotelzinho, ele vai te trazer sorte. Eu não sei, eu realmente não faço ideia. É, porque a ideia é que você tem que perguntar para a dona do negócio, ah, seu filho é muito energético, e ela vai falar, não, eu não tenho filho. E aí ele vai aparecer, dar risada para você e você vai ter sorte, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que é, tipo assim, um top 2 yokais que não te matam. Ou entram no seu cu, ou rasgam você no meio, ou destroem sua vida, não sei lá, entendeu? Tipo, é o safe. Normalmente são travessas e fazem pegadinhas com os moradores das casas que habitam. Apesar disso, é dito que trazem boa sorte quando estão ao seu lado. Porém, se eles vão embora, é dito que a família ou os moradores daquela residência vão sofrer diversos infortunios. E por que que eu estou falando desse yokai? Bem, fazendo uma busca reversa, eu encontrei algumas mensagens salvas de post de 2010 no Nichan, sobre imagens que supostamente o Zakiri teria aparecido depois de um suposto incêndio em uma mansão na cidade de Ishinoseki, na prefeitura de Iwate. Nela as pessoas reportaram que viram uma criança correndo pela mata no dia do incêndio, além de algumas das pessoas terem se deparado com a silhueta de uma criança lhe encarando durante a noite. Felizmente... Aí é... Aí é o turinho, né? Criança, vai embora. Vai brincar lá fora, vai. É... É... Além de que a água é boa para os espíritos fluírem, então ao ingeri-la no escuro, aceitando o serviço e vendo a imagem dos restos de uma tragédia supostamente causada por um yokai, você provavelmente estaria abrindo seu corpo e sua alma para maus espíritos, trazendo consequências terríveis a si. Ok, agora eu entendi porque essa aí incomoda um pouco. Quando você tem todo o contexto essa daí incomoda, tá ligado? Sim. O Tsukare-sama, você foi possuído? Eu acho que ele só quis dizer parabéns, você foi possuído, tá ligado? Uma coisa assim, não acho que foi... Bom trabalho, agora você esteja possuído. Não acho que, tipo, significa... Não sei, não é, não sei. Mas quem sou eu para saber também? Eu acho que é uma licença poética, né? É. Tipo assim, acho que é, acho que... Não sei. Mas pode ser que seja, pode ser que, tipo, seja alguma palavra, não sei. Mas não vou atrás também de saber não, mas foda-se. Não é segredo que o Google Maps tem diversos avistamentos bastante perturbadores. Meu Deus do céu. Ah, paia. Que medo é essa? Nossa. Para quem não sabe, o Maps não vive apenas de suas próprias imagens. Então tem duas nessa imagem, né? Porque... Essa criança aqui também não é do bem, não, velho. É. Nossa. Esse bem não está muito desejado, velho. Nossa, não está bem zero, velho. O Maps não vive apenas de suas próprias imagens, mas também de fotos tiradas por usuários naqueles locais. E essa é mais uma daquelas imagens em um antigo e abandonado vilarejo no interior do Japão. À primeira vista, a imagem parece normal, mas olhando mais de perto, podemos ver uma figura espreitando no meio dessa casa trancada. O que será isso? Você viu? Esse rosto pode ser encontrado em uma foto de 2016, no Jushina Shrine, próximo a Tóquio. O local está abandonado e coberto de neve em alguns cantos. Podemos ver várias coisas destruídas e algumas coisas estranhas, como essas bonecas nesse morro. E procurando mais sobre a história do local, descobrimos algumas coisas bizarras. Esse vilarejo era chamado de Take, mas foi completamente abandonado após a construção de uma barragem chamada Urayama Dam, que inundou vários vilarejos locais. Apesar do vilarejo Take ter sobrevivido, sem as outras vilas vizinhas, ele ficou difícil de se manter, fazendo seus moradores abandonarem o local e indo em direção à cidade. E quanto à casa, por que alguém ainda moraria nesse local decaído e perigoso? Eu acho difícil. Seria mais provável ser um amigo da pessoa que tirou a foto para causar medo nas pessoas, ou até mesmo algo que não possa ser explicado. Mas o que mais me intriga é esse rapaz tirando fotos do local, enquanto algo pode estar espiando ele. Esse é o medo real de muitas pessoas que visitam lugares abandonados e decaídos. Nunca sabemos o que pode ser nos preços. Não sei se eu tenho essa coragem de ir nos lugares desses sozinho ou não. É só uma bundão, velho. Pelo amor de Deus. Tipo, sei lá, tem lugar que eu acho meio usado. Por exemplo, aqueles prédios abandonados, né, eu acho que é mais bizarro. Tipo, não pelo medo do, tipo, de fantasma, etc. Por que sim? Beleza. É o medo de morador de rua. Fala a verdade. Não, é medo de, tipo, ter alguém real que pode te matar lá, tá ligado? Sim, sim. Enfim, tipo, você nunca sabe. Ou, às vezes, tipo, sei lá, às vezes, tipo, tem um criminoso que ela tá ocultando cadáver por lá, bizarro. Sempre tem essas possibilidades. Então, tipo, essas coisas eu tenho medo. Assim, espírito e tudo mais, essas coisas, acredito? Acredito. Tem motivos pra acreditar, mas o lance é, tipo, sei lá, eu tenho mais medo, tipo, do que é, do que vai me causar danos físicos. Ok. Nossa, eu não sou lúcido do nada e ainda bem que passou, mas eu tô ouvindo, só comentando. Não, mas é isso. Mas não, do mesmo jeito, eu não iria em nenhum dos dois. Prédio abandonado, floresta com cidade abandonada, eu tô de boa. Assim, iria pra florestinha? Eu iria com amigo, assim, uma pessoinha, assim, sabe? Porque eu acho que entra muito no meu medo de lugares vazios e sozinho, tá ligado? Tipo, não rola. Sim. Entendo. A origem do Tomino. O de Tomino. O de Tomino. Quem é Tomino? Domino. Quase todos vocês conhecem a lenda de Tomino. Já vi, já vi, já vi. E relaxem, eu não vou contá-lo aqui novamente. Se você não sabe, recomendo que veja meu iceberg de mídias japonesas ou pesquise por conta essa lenda, já que ela é bem bizarra e estranha. Mas aqui estarei tratando apenas da origem dessa imagem, completamente sinistra e perturbadora. Então, é uma artista japonesa que faz uma arte esquisitona. É uma arte animalesco com um sorriso estranho e olhos esbugalhados queimando nessa representação do inferno. Ela é comumente atribuída ao poema de Tomino feito por Yasuo Saijo, que como já dito antes, eu não vou ler aqui. Mas para aqueles que querem ler, não façam em voz alta, ou vocês podem ser levados por Tomino, segundo a lenda. Mas pesquisando bem a origem dessa arte, descobrimos que ela na verdade não tem nada a ver com a lenda e que foi feita por uma artista japonesa chamada Yuko Tatsushima. E o nome da pintura em português é Eu Não Posso Mais Me Casar. Eu me pergunto por quê. Enfim, essa mulher tem diversas pinturas e artes completamente sinistras e bizarras. Muitas delas contêm guru, surrealismo, entre outras coisas. Mas, como que essas imagens foram associadas e quem fez isso? Bom, o poema é de 1919 e a arte dos anos 90, o que mostra que nenhum dos dois tinha qualquer correlação anterior. Qualquer existência. É, só juntar. essa arte para deixar mais imersivo e assustador. E eu não posso negar que isso funcionou muito bem, já que ambos combinam muito. Tomino's Hell trata sobre o inferno, enquanto na arte temos uma mulher grotesca sofrendo nesse momento. ela abraçou o meme, tá ligado? Porque ela tem um monte de merch. Não, tipo, aí entra no ponto de ser artista. Ser artista é você pegar e agarra qualquer oportunidade para pegar e conseguir vender seu peixe, tá ligado? Tipo, pô, você é artíssimo. Pô, na moral, você coloca no lugar de um artista, você está lá na moralzinha e aí, tipo, anos depois, né, tipo, até mais de uma década, assim, depois de você ter feito uma obra de arte, você descobre que ela pegou e virou uma lenda urbana na internet e tudo mais e que aí tem gente indo atrás do seu trabalho para conhecer, assim, porra, na hora, começa a fazer merch, começa a fazer variações, pô, o lucro é em cima. Do caralho, do caralho. É. Doideiro, doideiro. Parece estar em chamas e repleto de dor. O ponto é que cada traço da arte e cada linha desse poema parecem se encaixar. E seja lá quem colocou os dois juntos, fez um ótimo trabalho, já que um parece complementar o terror do outro. Parabéns, parabéns aí, o criador de Creepypasta. Cabeça de pomba, mano, isso daqui, mano, esse aqui é engraçado. Pô, mas é, não, tipo, esse aí é, é aquela coisa que eu falei, tipo, pô, é, saber a, sem saber o contexto é mais assustador, aí você descobre, pô, meio broxante. É verdade, é verdade, não vamos falar nada, vamos ver, vamos ver, porque aí, vamos deixar a pessoa conhecer. Essa é uma foto bizarra tirada pelo Street View em uma cidade chamada Musashi. Nela temos várias pessoas com cabeça de pombo cercando o Street View, encarando ele. E conforme você anda, eles vão virando e continuam olhando para o Street View, tá vendo? bizarro. É tipo, encarando, assim, bizarro. Os pombos se viram para continuar nos encarando. Aí, ó. Quanto mais procuramos sobre o local, descobrimos que tem uma escola de arte ao lado de onde o Street View tirou uma foto. E vendo mais sobre essa escola, vemos que tem um grupo de estudantes que usam essas cabeças de pombo normalmente. Algumas teorias indicam que essas pessoas fazem parte de um movimento artístico, outras dizem que é uma espécie de simbolismo de um culto no Japão. Mas por que será que eles fizeram isso e como? Mano, é só um clube da faculdade que eles falam, mano, vamos usar a cabeça de pombo, bora. E é isso. Mano, o culto no Japão seria o que? O culto à adoração de Eren Yeager, sei lá. É, então, é, porra. Eles já estavam prevendo o final de Shingeki no Kyojin antes do final de Shingeki no Kyojin. Exato. Eles são o Shingeki no Kyojin. Nossa senhora. O verdadeiro Shingeki no Kyojin são os amigos que fizemos pelo caminho. Os amigos que usam é a cabeça de pombo que conectamos no caminho. É. Ai, 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 estou com muito soro, Tetsu. Teoria é de que essa imagem foi planejada com quem quer que estivesse tirando as fotos. Outra seria uma coincidência da qual esses estudantes estariam saindo da escola e viram Street View passando, capturando essa cena completamente estranha. Mas o ponto que me intriga é por que cabeças de pombo e por que que eles estão fazendo isso? É só o clube dos caras, mano. Eles se divertem. Qual é o ponto disso? Nem tudo na vida precisa ter uma explicação. Exato. Eles andam. Eles andam. Eles andam. É isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu sei que os vídeos andam curtos e diferentes, mas, de momento, essa é a única forma que eu encontrei de manter o canal vivo. Então, se você quiser me ajudar, por favor, compartilhe e engajue com esse vídeo, já que realmente vai fazer uma grande diferença nessas mudanças. Enfim, obrigado. Link na descrição, não esqueça. Todos e até logo. É nóis, mano. Eu vou dar uma força no vídeo original. Vamos, vamos.